Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Niki Silvério! Galerinha, hoje eu trouxe pra vocês um conteúdo bem bacana, top, que é o seguinte. Qual é a diferença de uma massa feita com açúcar cristal e a outra com açúcar refinado? É uma dúvida que milhares de pessoas têm aqui no YouTube. É uma dúvida que vocês me fazem frequentemente. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo pra vocês que tá bacana. Cês viram que eu comecei pesando dois ovos e os dois têm a mesma quantidade em peso, 69 gramas. Agora, eu vou pesar sem casca e ele vai pesar 60 gramas. A receita que eu vou fazer é a receitinha que já tem aqui no canal de apenas um ovo, tá? Então, eu vou fazer duas receitas dessa. Uma com açúcar cristal e a outra com açúcar refinado. Nessa receita, eu peço 70 gramas de açúcar refinado. Então, eu vou colocar aí 70 gramas de açúcar cristal. Vou colocar a mesma quantidade que eu peço na receita, ok? O importante é que pesem cada grama, tá? Grama por grama. Então, eu coloquei ali, passou um pouquinho, tirei. Vou colocar novamente. Pra ficar 70 gramas certinho. E olha só. Deu. Não deu nem meia xícara, gente. Deu pra baixo ainda da metade da xícara ali, ó. Tá vendo? Deu pra baixo ainda. E vou... Gente, eu não sei nem por que que eu fiz isso. Misericórdia do Brasil, gato. Que burrice. Não era mais fácil ter pegado a xícara e virado ali no bol, gente. Misericórdia. Mas foca aqui, vou continuar. Esquece isso. Agora, eu vou pesar 70 gramas de açúcar refinado. O importante que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Olha a diferença na quantidade na xícara. Aumentou um pouquinho. Por quê? Porque aqui ele é cristalizado. Então, ele uma pouca porção, ele vai pesar mais. Por conta dos grãos. Já isso daí é refinado. Então, ou seja, o volume dele vai ser maior. Então, é importante que pesem. Porque se você for medir em xícara, principalmente o açúcar cristal refinado, vai dar muita diferença. Tá bom? Agora, eu vou pesar aí pra vocês o nosso outro ovo. Foi a mesma quantidade, 69 gramas com casca. E ó, 60 gramas sem casca. Vou colocar ali no meu outro bol, pra bater na minha outra batedeira. O refinado. E a gente vai bater o cristal aqui. Vou bater aproximadamente uns 10 minutos. Até dobrar de volume e ficar um creminho clarinho. Aquele ponto de bico que eu sempre peço aqui no canal, não vai ficar. Por quê? Porque é bem pouquinho o ovo. Tá bom? Mas tem que dobrar de volume e ficar assim bem cremosinho. Ele fica com aspecto assim um pouquinho líquido. Mas, perceba que tá bem cremosinho ainda. Tá bom? Tem que ficar com essa textura. Fiz o mesmo procedimento com o outro. Com a mesma coisa também, tá? E agora, eu vou adicionar o líquido. Eu vou adicionar a mesma quantidade de líquido pra ambos, tá? Tanto a mesma quantidade de leite e a mesma quantidade de óleo. Eu não tô focando muito na receita, gente. Tipo, ah, gente, é tantas gramas de tal e talis. Porque essa receita já tem o passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? Só tô seguindo o mesmo passo a passo da receita. Que é de um ovo. Então, fui adicionando ali o líquido, envolvendo. Vou fazer o mesmo procedimento com a outra. E eu vou vir utilizando, adicionando os secos. A farinha de trigo sem fermento. A mesma quantidade pros dois, tá bom? E vou mexer sempre peneirando e delicadamente. Estou acelerando o vídeo, mas estava mexendo delicadamente, tá bom? Fazer o mesmo processo com o outro. E aí, a gente vai adicionar o fermento. Nessa receita de um ovo, eu peço quatro gramas de fermento, tá bom? Então, a gente vai pesar quatro gramas de fermento. Ali, tô com a minha balancinha. Pesei ali, ó. Quatro gramas. E vou pesar quatro gramas para o outro também. Então, os dois, tanto com refinado e açúcar cristal, é a mesma quantidade, tá? Tanto de ovo, líquido, massa. Não tem diferença. A única coisa que mudou aí, foi que um tem açúcar cristal e o outro refinado. Pra gente ver o resultado final e a diferença, ok? Vou levar, colocar na minha forminha de dez centímetros de diâmetro. Uma dessas forminhas minhas, elas tem dez e meio. Que foi a que eu coloquei açúcar cristal. Feito com açúcar cristal. E a outra tem dez certinho. Pra me diferenciar depois, pra mim não me perder depois qual que era qual, tá? Então, a forminha maiorzinha, que tem dez e meio, é a que tá com açúcar cristal. E a com dez certinho, tá vendo? Tem diferença, ó. Com dez certinho, é com refinado. E olha só, depois de assado, gente. Tá vendo? Aparentemente perfeita, né? Tá vendo? As duas cresceu bem, maravilhosa. Tá vendo? Aí, elas ainda estavam quentes. Então, eu deixei elas descansar, ficar em temperatura ambiente, tá bom? Pra me mostrar o resultado pra vocês. Aqui, ela já estava totalmente fria, tá? E olha só. As duas. A diferença que deu aqui, gente, é o seguinte. A feita com açúcar refinado, se você perceber, ela ficou meio centímetros maior. Tá? Essa daí, ó. É com açúcar cristal, tá vendo? Olha a textura. Bem estruturada. Macia. E a outra é com açúcar refinado. Essa daí, ó. Ela cresceu oito e meio, e com açúcar cristal, cresceu oito. Por quê? Foi por ser açúcar cristal, açúcar refinado? Não. Foi porque, provavelmente, na açúcar cristal, eu mexi um pouco mais, então, eu perdi um pouquinho do volume. Então, ficou meio centímetros menor. Foi só isso. Não foi questão de ser açúcar cristal. Tá vendo? E olha só como ela fica perfeita. Agora, eu vou cortar pra vocês verem o resultado por dentro, que é o importante. Essa é com açúcar refinado. Olha só, macia, estruturada, maravilhosa, gente. Saborosa. Esses furinhos que tá nela, é ar, tá? É bem bacana, assim, que você coloca na forma, você dá uma batidinha pra tirar aqueles ar. E eu não bati elas, então, elas ficaram que esses furinhos, que é tudo o arzinho da massa. Tá bom? Agora, eu vou cortar pra vocês a feita com açúcar cristal. Aí, vocês vão ver a diferença, tá? Vamos lá. Essa é feita com açúcar cristal. Estruturada também, macia. Agora, vamos ver por dentro, né? E olha só a diferença, gente. Qual é a diferença? Nenhuma. Não existe nenhuma diferença, gente. É a mesma coisa. Então, vamos lá pra resposta. Qual que é a diferença entre o açúcar cristal e o refinado? Posso substituir o açúcar refinado pelo cristal? Pode. E qual que é a diferença? Nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Ambos são açúcar, só que um é cristalizado e o outro é refinado. Você pode utilizar qualquer tipo de açúcar em uma receita. Embora você pese grama por grama. E olha só, uma com açúcar cristal, outra com refinado. A mesma coisa. Não muda nada. A única coisa que altera, por exemplo, se você for utilizar o açúcar mascavo ou demero orgânico, eles são um pouquinho mais escurinho. Então, a sua massa, ela vai ficar mais escurinha, mais encardida. Principalmente se for mascavo, ele é bem escurinho mesmo, com aquele marrom bem escurinho. Então, vai alterar a cor. Somente isso, tá? Mais nada. Então, vocês podem sim utilizar tranquilo. Vocês veem que eu utilizo muito aqui nas minhas receitas açúcar refinado. É porque eu já tô acostumada sempre a utilizar refinado. Mas eu já fiz vários testes com açúcar cristal, porque até mesmo eu estudo massas, né? Então, até pra questões e respostas, a gente tem que fazer teste. Então, é a mesma coisa. Não vai mudar nada desde que você pese, ok? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Pra vocês verem na prática qual é a diferença de ambas. Ou seja, qual é a diferença nenhuma. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!